Olá, eu sou Antônio Gil Vicente de Brum, eu sou professor pesquisador da UFABC, onde eu entrei em 2009, num concurso de controle de veículos espaciais. Eu estou ligado, portanto, à área de engenharia aeroespacial da universidade. Hoje nós vamos falar sobre uma das minhas pesquisas atuais, sobre o projeto Aster, a missão Aster, que é uma missão espacial que foi planejada por cientistas brasileiros para enviar pela primeira vez uma nave espacial para investigar um asteroide triplo, o primeiro asteroide triplo descoberto. O alvo da missão Aster, a primeira missão brasileira no espaço profundo, quer dizer, depois da Lua, é distante, não é missão espacial nas proximidades da Terra, é distante, o Brasil nunca fez isso. É esse asteroide triplo que eu tenho aqui um modelinho dele que os colegas fizeram. O sistema triplo se chama 2001SN263, ele é um asteroide que passa próximo da Terra, chamado NIO ou NIA, asteroide próximo. Ele tem três componentes, está vendo? Esses dois aqui, esse pequenininho mais próximo dele e esse um pouquinho maior que circulam em torno dele. Ele tem em torno de 2.800 metros de diâmetro. Isso aqui é o que se sabe mais ou menos, está vendo? Veja que não é grande coisa o detalhe dele. Isso aqui conseguiu ser descoberto via rádio, ondas de rádio enviadas, recebidas em Arecibo, para poder saber mais ou menos o formato dele. Mas é importante chegar lá perto dele e descobrir como ele é de fato, levantar os detalhes da topografia, entender as questões da dinâmica, entender quanta massa tem nele e que tipo. Tem água nesse asteroide? Por que ele tem dois satélites em torno dele? Será que ele colidiu com alguma coisa ou será que essas coisas se desprenderam dele no tempo? Percebe? Essas coisas são muito importantes porque essas coisas passam perto da Terra e, eventualmente, podem vir a colidir com a gente. Então, é bom a gente conhecer bem para tentar saber o que podemos fazer caso algum deles venha nessa direção. Esse é só um dos apelos. Um dos apelos bem comuns hoje em dia, o mundo está tão comercial, é grana mesmo. Essas coisas costumam ter prata, ouro, platina, água. A água é uma coisa muito preciosa. Eu estou responsável pelo projeto do altímetro laser. O altímetro laser vai encontrar com um asteroide, vai chegar em uma proximidade, no máximo 50 quilômetros, ele não tem alcance para mais do que isso. Então, tem que chegar perto dele para depois começar a disparar pulsos laser na superfície do asteroide para poder identificar nos perfis a altimetria, um perfil topográfico. Aí você vai fatiar, olha. Está vendo o asteroide principal? Você fica aqui parado ao lado dele e vai fatiando ele inteirinho, fazendo perfis como quem descasca uma laranja para conhecer como é a superfície dele em termos de topografia. Depois faz interpolação. E com isso feito em torno de todo o asteroide, a gente vai poder dizer de uma forma muito precisa qual que é o formato desse asteroide aqui. E enquanto faz isso, a gente já vai aproveitar para olhar os outros dois asteroides. Pelo menos isso que está planejado. A proposta da missão Aster, essa primeira missão no espaço profundo brasileira, ela é uma missão tecnológica. A proposta é investigar, entender como é que é esse sistema triplo, desde a sua formação, composição, a sua forma, quanto de massa e o que tem dentro dessa massa. Isso é o mais comum. Para o Brasil, no entanto, é mais importante ainda. Essa missão, nós acreditamos, e também a gerência da missão, que ela tem o potencial de fazer com que a ciência, a educação e a tecnologia assumam um novo patamar no Brasil. O Brasil nunca se envolveu numa coisa tão grande, tão importante, tão complexa. A gente acha que isso poderia alavancar o estudo de matemática, de ciências no Brasil. Como as missões espaciais do passado fizeram aquela missão para a Lua, a corrida espacial, como elas fizeram. Então, o Brasil seria colocado numa função de destaque no cenário internacional, junto a países que dominam essas tecnologias, esse tipo de conhecimento, e isso traz sempre muito retorno em termos de economia, de educação, de benefícios para a sociedade que investe. Cada dólar investido em ciência e tecnologia, a gente sabe que isso devolve mais de 10 dólares, de uma maneira ou de outra, para o PIB, para a nação, dentro de algum tempo. Pode ser no médio, pode ser no longo prazo. Investir em educação é sempre importante para o desenvolvimento de um país. Então, a gente acredita que isso. A proposta é investigar esse asteroide, portanto, mas principalmente desenvolver ciência e tecnologia nas equipes aqui dentro, criar um círculo virtuoso que envolva instituições de pesquisa, envolva unificando-as, porque, veja, cada instituição de pesquisa vai trabalhar em parceria com outras. E também empresas, vamos colocar assim, empresas do setor aeroespacial que sejam capazes de produzir, de criar os instrumentos e os equipamentos que são necessários para voar numa missão dessa complexidade. Então, por isso que a gente acha que é muito importante que essa missão realmente aconteça. Ela coloca o Brasil num novo patamar de ciência e tecnologia e também de educação. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti